O telescópio espacial James Webb encontra uma estrela de nêutrons escondida em destroços de uma supernova. E essa estrela de nêutrons em particular permaneceu escondida por 37 anos. A supernova SN 1987A, que foi visível a olho nu, teve a sua evolução estudada ao longo das décadas. E através dessas observações, acreditamos que a explosão tenha produzido ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Mas nenhuma dessas opções tinha ainda sido detectada diretamente. Qual objeto compacto jazia no coração desse remanescente de supernova permanecia um mistério. Até agora. No vídeo de hoje, falaremos sobre o que é uma supernova e sobre os detalhes da supernova SN 1987A. Falaremos também sobre mais essa incrível descoberta do James Webb. As supernovas são alguns dos eventos mais extremos do universo. Elas são o resultado do momento final da vida de uma estrela. E nós conhecemos esses eventos já há algum tempo. Em geral, podemos classificar esses eventos em dois tipos, de acordo com as suas origens e características. As mais conhecidas são as supernovas tipo 1A e tipo 2. Aquelas do tipo 1A são resultado do colapso de uma nã branca. Já as supernovas tipo 2, que trataremos nesse vídeo, são geradas por estrelas mais massivas, com mais de 10 vezes a massa do Sol. Até o seu estágio final de evolução, a estrela brilhou por meio da energia nuclear liberada em seu núcleo, fundindo elementos mais leves, como hidrogênio e hélio, em elementos sucessivamente mais pesados. Nesse processo, quando o núcleo de ferro se torna muito massivo, a sua capacidade de se sustentar não consegue neutralizar a ação da sua própria gravidade. E, consequentemente, o núcleo entra em colapso. Se a massa do núcleo for inferior a cerca de 3 massas solares, uma estrela de nêutrons é formada. Agora, se sua massa exceder 3 massas solares, o colapso do núcleo será muito grande para formar uma estrela de nêutrons. A estrela em implosão será então comprimida em um objeto ainda menor e mais denso, o buraco negro. A supernova 1987A representa os restos de uma estrela que explodiu. E essa estrela tinha uma massa entre 8 e 10 vezes a do Sol. Ela está localizada a cerca de 170 mil anos-luz de distância de nós, na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia anã vizinha à nossa. A supernova 1987A foi detectada pela primeira vez há 37 anos, em 1987. Daí o nome da supernova. Ao explodir, primeiro ela inundou a Terra com partículas fantasmagóricas, chamadas neutrinos, e depois se tornou visível. Ela se tornou, então, a supernova mais próxima e mais brilhante vista no céu noturno da Terra durante cerca de 400 anos. Explosões de supernova como essas são responsáveis por semear o cosmos com elementos químicos mais pesados, como o carbono, o oxigênio, o silício e o ferro. Esses elementos são os blocos de construção da formação da próxima geração de estrelas e planetas. E esses elementos podem até formar moléculas que um dia poderão ser parte integrante da vida como a conhecemos. Agora já dá para entender aquela famosa frase do Carl Sagan, né? Que nós somos feitos de poeira de estrelas. E essas explosões, como eu mencionei, também dão origem a remanescentes estelares compactos na forma de estrela de nêutrons ou buracos negros. Durante 37 anos, não sabíamos qual deles estava escondido no coração da supernova 1987A. Em um artigo publicado recentemente na revista Science, os autores estudaram esse remanescente de supernova usando a espectroscopia do James Webb. Eles encontraram estreitas linhas de emissão infravermelha de argônio e enxofre. Os modelos mostraram que as proporções das linhas são consistentes com uma estrela de nêutrons. Além disso, as emissões permitiram aos pesquisadores colocar um limite de brilho nesse objeto. Eles determinaram que ela tem cerca de um décimo do brilho do nosso Sol. Mas é claro que nós já acreditávamos que o objeto da supernova 1987A tinha grandes chances de ser de fato uma estrela de nêutrons. Mas não podíamos descartar a possibilidade de que essa estrela recém-morta pudesse de alguma forma acretar matéria suficiente para se transformar em um buraco negro. Mas agora sabemos que se trata realmente de uma estrela de nêutrons. E esse recém-identificado objeto evitou ser detectado por 37 anos, por ainda estar envolto em uma espessa camada de gás e poeira lançada ao espaço durante a explosão da supernova. Mas a poeira é muito menos eficaz no bloqueio da luz infravermelha que da luz visível. Assim, para ver através desse muro e entrar no coração da supernova 1987A, o olho infravermelho do James Webb foi essencial. Os pesquisadores determinaram que uma estrela de nêutrons nasceu a partir da explosão da supernova 1987A. Mas nem todos os mistérios estão resolvidos. Seria, por exemplo, essa estrela de nêutrons um pulsar? Mais observações dessa supernova já estão sendo planejadas, pelo James Webb e também por telescópios em Terra. Os pesquisadores esperam que os novos estudos forneçam mais detalhes do que está acontecendo no coração dessa supernova. Essas observações irão com certeza estimular o desenvolvimento de modelos mais detalhados, nos permitindo compreender melhor não só essa supernova específica, mas todas as explosões de supernova. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma área de membros e quem puder contribuir ajuda bastante com a divulgação científica. E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Tchau! Tchau!